A gente muda um pouquinho de assunto, o Dia do Meio Ambiente é comemorado na segunda-feira, mas Rio Preto já deu pontapé inicial hoje com o plantio de mais de 100 árvores nativas da região. A cidade tem um déficit hoje de cerca de 800 mil árvores. Durante toda a semana, várias ações estão previstas para conscientizar a importância ambiental. Luísa tem só 3 anos de idade, mas já tem consciência ambiental. Ela veio junto com o pai na abertura da Semana do Meio Ambiente em Rio Preto e plantou sua primeira árvore. Muito bom! Você gostou, filha? Sim! Acho que é importante trazer a minha filha desde pequenininha, aprender como se plantar, quais os benefícios que vai trazer para a cidade e até para o futuro das crianças. A ação foi no Lago 3 da Represa Municipal. Foram plantadas mais de 100 árvores nativas da região. Esse foi o pontapé inicial para a 15ª semana integrada do meio ambiente. Não basta plantar, nós temos que cuidar. Então nós estamos, inclusive, dando esse start para convidar a população de forma voluntária também a plantar e nos ajudar a cuidar. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o ideal seria ter pelo menos 3 árvores para cada habitante. Rio Preto está abaixo disso. Existem hoje na cidade pouco mais de 480 mil árvores, para uma população de 432 mil habitantes. Um déficit de mais de 800 mil árvores. Uma ação importante e bastante necessária que pode contribuir e muito para a arborização de uma cidade. Mas é preciso planejamento e saber exatamente onde e como essa árvore vai ser plantada, para que lá na frente ela não fique comprometida. Eu aconselho as pessoas que querem plantar, buscar o conhecimento técnico. Não se planta uma árvore de qualquer jeito, não se planta uma árvore em qualquer lugar. Então é possível arborizar Rio Preto? É. É louvável plantar árvore em Rio Preto? É. Mas vamos fazer com consciência. Lion sente orgulho de ter participado desta ação. E espera, lá na frente, colher os frutos do que fez hoje. A gente está ajudando o meio ambiente, tudo está aguando, plantando, para que tenha um meio ambiente melhor.